Chapecó começou a entregar os primeiros óculos de graça para as crianças e adolescentes, além dos idosos que precisam dos aparelhos. Pois é, e essa ação ela vai continuar acontecendo na cidade. Felipe Bastos está ao vivo para explicar como a população pode participar então e o que exatamente eles ganham nesse atendimento. Conta pra gente, Felipe. É isso aí, Maria Esther. A primeira etapa do programa de Olho no Futuro, ela já aconteceu, entregou cerca de 34 óculos para crianças, adolescentes e também idosos aqui de Chapecó. Todos eles vão ganhar consultas e logo na sequência recebem esses óculos para melhorar também a qualidade de vida deles. Os idosos, para participar nesse programa, é necessário ter mais de 65 anos e renda de um salário mínimo por pessoa e morar em Chapecó. Um mutirão de consultas com mais de 500 idosos está em andamento aqui na cidade. Alguns óculos também estão sendo entregues para alunos das redes municipal e estadual de ensino. Para isso, os alunos precisam ter entre 6 e 16 anos e renda familiar menor que 3 salários mínimos. As avaliações, inclusive, já começaram. Para garantir esses óculos, é necessário que tanto os idosos como os familiares dessas crianças e adolescentes procurem os 7 centros de referência de assistência social, os 7 CRAS que estão espalhados pela cidade, fazer um cadastro e garantir aí o seu óculos, porque com certeza vai melhorar e muito e ter mais qualidade de vida para as crianças, para os adolescentes e também para os idosos aqui de Chapecó. Marister, voltamos contigo ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Óculos é qualidade de vida, né, gente? Enxergar, seja na sala de aula, seja dentro de casa, em eventos, na rua, qualquer coisa, né? Desde criança até a idade mais adulta, para os idosos também, parabéns aí, Chapecó, pela iniciativa.